Eu não sei se você está mentindo, mas eu sei que finge bem Quando fala que não lembra mais de mim E os tempos que passamos juntos você não me esqueceu E na sua mente tem um pedaço meu Tá chorando e não quer dizer, tá sofrendo e não quer falar E você quer voltar pra nossa cama Dentro dos seus olhos dá pra ver Que está cansada de chorar Deixa seu orgulho e vem me amar Eu não sei se você está mentindo, mas eu sei que finge bem Quando fala que não lembra mais de mim E os tempos que passamos juntos você não me esqueceu E na sua mente tem um pedaço meu Tá chorando e não quer dizer, tá sofrendo e não quer falar Que você quer voltar pra nossa cama Dentro dos seus olhos dá pra ver Que está cansada de chorar Deixa seu orgulho e vem me amar Deixa seu orgulho e vem me amar Abraço a galera que faz o boteco do pretão Que está cansada de chorar Eita, paixão demais Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com os meus sofrimentos Mesmo que saia da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga e o foda Se segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia chega Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com os meus sofrimentos Mesmo que saia da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga e o foda Segue e segue sendo E a maior saudade de todos os tempos 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 Tem amores por aí que não dá certo não Tem um peixe e já rola confusão Se não é por falta de carinho é por traição Ninguém leva nada a sério no Amores Digitais Só clique e nada mais E tem aqueles que na cama é frio E o nosso ninguém sabe, ninguém fala, ninguém viu Acontece com a gente e com a metade do Brasil É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor, safado Depois que vira o olho é cada um pro lado É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor, safado Depois que vira o olho é cada um pro lado Tem amores por aí que não dá certo não Nem um mês e já rola confusão Se não é por falta de carinho é por traição Ninguém leva nada a sério no Amores Digitais Só clique e nada mais E tem aqueles que na cama é frio E o nosso ninguém sabe, ninguém fala, ninguém viu Acontece com a gente e com a metade do Brasil É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor, safado Depois que vira o olho é cada um pro lado É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor, safado Depois que vira o olho é cada um pro lado Abração meu parceiro geoprodução de Piaxabu Sul, Alagoas Esse é o rei da sua festa apaixonando os corações Por que que adianta eu ter lhe deixado Pra hoje eu andar correndo atrás de você Eu saio pelas ruas do mundo sem rumo E vou olhando pros lados pra ver se eu vejo você E quando não te encontro Eu fico nesse abandono Meu coração sem querer aceitar outro amor E no meu peito vazio E no meu peito vazio Precisando do seu carinho Só peço que me perdoa Volte meu amor E quando eu não te encontro Eu fico nesse abandono Meu coração sem querer aceitar outro amor E no meu peito vazio E no meu peito vazio Precisando do seu carinho Só peço que me perdoa Volte meu amor Abraçar aquela que faz o paredão Cebolinha Paredão da Dara Choga De Piaxabu Sul, Alagoas O que que adianta eu ter lhe deixado Pra hoje eu andar correndo atrás de você Eu saio pelas ruas do mundo sem rumo E vou olhando pros lados E vou olhando pros lados pra ver se eu vejo você E quando não te encontro Eu fico nesse abandono Meu coração sem querer aceitar outro amor E no meu peito vazio E no meu peito vazio Precisando do seu carinho Só peço que me perdoa Volte meu amor E quando eu não te encontro Eu fico nesse abandono Meu coração sem querer aceitar outro amor E no meu peito vazio Precisando do seu carinho Só peço que me perdoa Volte meu amor Não, 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 não Eita, mais um sucesso ao vivo! Abração ML, divulgações Marcos, divulgações, Willian, download Morales, São Sebastião E pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não achar pode ligar Resolva o facho Resolva o facho E pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Se ele não te faz gozar Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar, resolvo o facho Resolvo isso muito fácil Pra sacara que faça é a alheria, três irmãos, impropiar Maredinha Freitas, mostre um do som Leve que faz o costa tenebroso Maredão, salve Jorge O rei da sofrência apaixonar os corações Abração meu parceiro Alisson Cedês Moral de Sergipe O rei da sofrência apaixonar os corações Em nome de TH Eventos Eu tentei te esquecer Falei com sucesso E eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem Sabe por que que tu me tem Eu tentei, eu tentei Eu tentei te esquecer Eu tentei te esquecer Falei com sucesso É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Bora papai Joãozinho! Eu tô com saudade Ela não dá notícias Tanta saudade Não aguento mais chorar Eu sou alguém E sem o amor dela não vivo E o pior É que eu não sei onde ela anda Tô apelando Tô ligado na bebida Vida sofrida É a milha vezes três Pensando nela Eu não esqueço essa bandida Chora e chora Chora o grito seu nome Pra ela volta outra vez Do som do calçom E o conhaque desce no meio da garrafa E a saudade dela não passa A saudade dela não passa Eu tô igual pro limba Eu tô com saudade Se ela não dá notícias E ela não dá notícias Tanta saudade Não aguento mais chorar Eu sou alguém E sem o amor dela não vivo E o pior Pra ela volta Pra ela volta outra vez O som do calçom E o conhaque desce no meio da garrafa E a saudade dela não passa A saudade dela não passa Eu tô igual pro limba Eu tô igual pro limba Quando perde a Mariana E foi dormir na praça A saudade dela não passa A saudade dela não passa O som do calçom E o conhaque desce no meio da garrafa A saudade dela não passa A saudade dela não passa Eu tô igual pro limba Quando perde a Mariana E foi dormir na praça A saudade dela não passa A saudade dela não passa Eita coisa bom vivo É o rei da sofrência em nome de TH Ventos Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu me entreguei a minha vida foi Porque acreditei E me amava Não me amasse como eu sou Eu mudei e você mudou Ficamos a passado Mas esse seu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando apassados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu me entreguei Se eu me entreguei a minha vida foi Porque acreditei E me amava Não me amasse como eu sou Eu mudei e você mudou Ficamos a passado Mas esse seu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando apassados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que estava passando Falou que levou a caia E que perdeu tudo pra sua mulher E agora tá sem jeito E o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e tomou tudo do marido Agora o nome dele é curinho falido A mulher foi embora e tomou tudo do marido Agora o nome dele é curinho falido É curinho falido É curinho falido Agora o nome dele é curinho falido É curinho falido É curinho falido Agora o nome dele é curinho falido Eu passei no ano e sou certeza É curinho falido é curinho falido E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que estava passando Falou que levou que levou a caia e que perdeu a caia e que perdeu tudo pra sua mulher E agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e tomou tudo do marido Agora o nome dele é curinho falido Agora o nome dele é curinho falido É curinho falido É curinho falido Agora o nome dele é curinho falido Agora o nome dele é curinho falido Fica para o CDS Teve o CDS, o canal do centro MT Divulgações, Afra Divulgações Abraço meu parceiro Sacoanemos, a galera de aqui da Bar Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome Não tem nada, seu celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a palavra acerta, tá do cedo e não aperta A palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que me faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é uma ranhão pra quem já Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é uma ranhão pra quem já tá fudido Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na perna do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a saudade aperta, tá do cedo e não aperta A palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que me faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é uma ranhão pra quem tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é uma ranhão pra quem já tá fudido Vamos, Sergipe! Estamos soltando Tchau, canta e bora botada Já se vai trocar no paredão do Hulk Aqui é o nosso rei Eu sei Que falei que era forte E que não ia Sentir ciúmes dele com você Mas sempre Que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra ele, bebê Eu tô querendo uma posição E não tô falando de colchão E agora Minha agonia É Esperar ele Erra Pra você me amar Na rua, na cama, na cama ou em qualquer lugar Eu sei E falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra ele ver Eu tô querendo uma posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, na cama ou em qualquer lugar E agora minha agonia é Esperar ele errar Todo momento veio assim Querendo passar a luz O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu quero alguém pra dividir no travesseiro Meu egoísmo quero repartir ao meio Toca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que isso não é passageiro Eu quero me aquedar Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Que seja simples e barato Ou no restaurante caro Mas quer na treina sempre aquele brilho no olhar E se acaso tiver já tenho pouco peso Porque achei com quem dividir no interesse Porque achei com quem dividir no interesse Porque achei com quem dividir no interesse Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Com alguém que possa me esperar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Então tá com quem dividir no interesse Com alguém que possa me esperar Com alguém que possa me esperar Alô meu parceiro Toninho de Aracaju Alô minha amiga Julia Estão chegando por aí Tô num momento meio assim querendo passar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu quero alguém pra dividir o travesseio Meu egoísmo quero repartir ao bem Trocar metade de um abraço por inteiro E de novo isso não é passageiro Eu quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela traga sempre aquele brilho do olhar E se acaso tiver já tenho pouco peso Porque achei qualquer difícil o endereço Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela traga sempre aquele brilho do olhar E se acaso tiver já tenho pouco peso Porque achei qualquer difícil o endereço E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto